João, tudo bem? Pode sentar, não tem problema, fique à vontade. Cadê o microfone dele? Está lá. E aí, João? Tudo certo, não é? Tudo em paz? Feliz, mas é o último dia de turnê e... Não, não, por isso. Não, assim, por enquanto, não. Isso é só um intervalo, não tem essa, não. Bom, o João, nós estávamos fazendo uns shows aqui em Portugal, há um mês atrás, e aí ele me falou, sabe quem me convidou para ir na casa dela para me ouvir tocar? Madonna. E é verdade, ela mora aqui, é Madonna. Aí eu falei, é mesmo? Pois é, ela foi lá, ela gostou muito do meu contraponto e tal, e falei, ah, que bom, ela falou que gostaria de fazer alguma coisa comigo. Ah, que bom, João, uma janela incrível. Aí, no último dia, que eu estava indo embora, ele me mostrou o telefone, uma passagem da Madonna para Nova York, para fazer uma apresentação com ele agora, há um tempinho atrás. Ele foi, ficamos torcendo e tal, não sei o quê, e foi tudo bem lá, maravilha. Só que foi uma coisa, porque ele me mostrou o vídeo depois, né? Ele estava num piano branco, aquele piano era branco, não é? Não, não, era preto mesmo. Preto? É, sim, era preto. Eu acho que o que me fez confundir foi o que eu vi, o que me deixou atordoado. Porque foi o seguinte, esse piano branco ou preto, não sei, ele estava tocando e tinha uma escada assim, e aí a Madonna veio, no videozinho de telefone, né? Veio subir um degrau, outro, um terceiro, subiu em cima desse piano branco ou preto, aí ele ficou com o piano tocando, só que ela tem uma bunda linda, ela estava assim, em cima dele, né? Aí eu falei, João, você percebeu que você estava olhando a bunda dela? Ela não percebeu não, pelo amor de Deus. Não, mestre. Não, o piano era preto, tudo bem. O piano era preto, o piano era preto, sim, sim. Eu só lembro disso, eu só consigo lembrar disso, não tem jeito. Aí eu falei para ele, olha, João, não peça um selfie com ela e nem olhe a bunda dela quando ela estiver olhando, por favor. Ele realmente me mandou essa mensagem. Até se você tocar. E aí 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 Boa Ventura. Toquinho.